Ó, muita putaria, os caras da putaria aí, porra DJ do K, DJ ali, tá ligado, né mano? Aí! Deixa os menores trabalhar, que os caras sabem o que eles estão fazendo Assim, ó Assim, ó Putaria pra piranha, DJ do K que comanda Putaria pra piranha, DJ ali que comanda Oi Putaria pra piranha, pra Fernanda que cê te mama Putaria pra piranha, pra Fernanda que cê te mama É no baile do Bergo, paraíso das cadela É no baile do Bergo, paraíso das cadela Tu quer trombar as putas, pega eu nião de xereca Tu quer trombar, tudo DJ do caninho de xereca Tu quer trombar, tudo DJ ali é ninho de xereca Tu quer trombar, tudo pega a união de xereca Aê, a rave vai começar, joga o brela pro alto, chacoalha a água A rave vai começar, DJ ali é que tá tocando, então mulher vem se prepara DJ do cá tá tocando, então mulher vem se prepara No clope dá 17 e elas tá louca de bala, no bailo dá 17 e elas tá louca de bala Vai descendo, descendo, no corna de bala, vai subindo, subindo, não para, não para Vai descendo, descendo, no corna de bala, vai subindo, subindo, não para, não para Muita putaria, os caras da putaria aí, pô, DJ do cá, DJ ali, tá ligado né mano? Deixa os menores trabalhar, só os caras sabem o que eles tá fazendo Assim ó Putaria pra piranha, DJ ali que comanda Putaria pra piranha DJ do cá que comanda Putaria pra piranha, pra Fernanda que cê te mama Putaria pra piranha, pra Fernanda que cê te mama Putaria pra piranha, pra Fernanda que cê te mama É no baile, tu pega o paraíso das cadela É no baile, tu pega o faraíso das cadela Tu quer trombar as putas, pega o ninho de xereca Tu quer trombar as putas, DJ do caninho de xereca Tu quer trombar as putas, DJ ali é ninho de xereca Tu quer trombar as putas, pega o ninho de xereca Aê, a rave vai começar, joga o brela pro alto, chacoalha A rave vai começar, DJ ali é que tá tocando Então mulher, vem se prepara, DJ do caninho de xereca Tá tocando, então mulher, vem se prepara No clope da 17, ela está louca de bala No baile da 17, ela está louca de bala Vai descendo, descendo, no corna de bala Vai subindo, subindo, não para, não para Vai descendo, descendo, no corna de bala Vai subindo, subindo, não para, não para Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau